Esse é um filhotinho de gambá, não tenho muita certeza da idade dele, não sei se tem um ou dois dias. A mãe foi atacada por um cachorro, os outros irmãozinhos morreram e tem dois vivos. A mãe foi atacada por um cachorro, os outros irmãos morreram e tem dois vivos. A mãe foi atacada por um cachorro, os outros irmãos morreram e tem dois vivos.